A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado 14 de dezembro de 2019 no hipódromo de Cidade Jardim em São Paulo. Na ocasião serão disputadas 10 provas a partir das 13 horas e 30 minutos. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento do Estúdio Nova República, 3 vezes campeão da estatística de Cidade Jardim e um dos principais incentivadores do Turf Paulista e Brasileiro. Um grande abraço e eu mando ao Dr. Claudio Miragaia por estar conosco neste projeto. Primeiro páreo 1500 metros, grama para fêmeas de 3 anos e mais idade sem vitória. Rei número 2 do Estúdio Coral Gables é o nome do retrospecto e dificilmente será derrotado. Vou com ela deixando a estreante Bela Amiga, muito raçuda, filha da craque Farda Amiga para a composição da exata 2 e 4. Cuidado aí com a estreante intensa Bela Meia Dúzia do Estúdio Meier e com o aparelho A7 Imperatriz e Jabaquara II. Segunda, 2 e 4, diferenças meia, 2 e 7. Segundo páreo 1400 metros, grama para fêmeas de 3 anos até uma vitória, 4 anos até 2, 5 até 3, 6 até 5, 7 anos e mais idade até 6 conquistas. Aqui eu fico com o Cat Cowboy número 3 pelo momento que ela vive. É atropeladora, essa filha do Codiak Cowboy. Eu creio que ela conseguirá fazer uma boa apresentação e deixar a pista com a vitória. Norma Jean número 7 é uma rival de respeito, considera o principal oponente da minha escolhida. 3 e 7, cuidado aí com o Mari Casmon número 5, outra que atropela forte no final. 3 e 7, diferenças o 5. Terceiro páreo 1300 metros, areia, clima em categoria C2 para produtos de 3 anos e mais idade até uma vitória, 5 anos até 2, 6 até 3, 7 até 4, 8 anos e mais idade até 5 conquistas. Fico com o aparelho A3, UAU e IDETACA, aparelho do Estúdio Nova República. Mais pela presença do IDETACA, animal veloz, que certamente vai dar trabalho aí para os seus adversários. Loyal Lion número 8, filho do Fahrenheit, é perigoso, pode superar perfeitamente o meu escolhido. Minha ordem é 3 e 8, cuidado aí com o Mr. M número 5. 3 e 8, diferenças o 5. Quarto páreo 1800 metros, grama para produtos de 4 anos e mais idade até uma vitória, 5 anos até 2, 6 até 3, 7 até 5, 8 anos e mais idade até 6 conquistas. Hassan número 7, na minha opinião está um degrau acima dos seus adversários. Eu creio muito na sua vitória. Vou deixar o Anthony Quinn, número meia dúzia para segundo, animal que atropela forte, defensor do Estúdio Nova República. Fantastic Boy 2, que já viveu seus dias de glória, atuou em provas fortíssimas. Creio que ele nessa turma aqui, ele tenha condições de fazer uma boa corrida também, 7 e meia, diferença o 2. Quinto páreo, 1000 metros grama para produtos de 3 anos e mais idade vencedores. Bishops Quest, meia dúzia, defendendo agora as cores do Estúdio Mayer, animal muito qualificado. Quando atuou em São Paulo, foi em uma prova fortíssima, vencida pela Happy Brian. Aqui deve vencer este filho do Rock of Gibraltar. Eu vou deixar a Ultra Forte e Marechal Aparelha 1 como principais adversários do meu escolhido. E o Del Rey Beach, número 2, também com possibilidades desta filha do Que Fenômeno. Meia dúzia e um, diferença a número 2. Sexto páreo, 1500 metros grama para produtos de 3 anos e mais idade sem vitória. Dom e McNick, aparelha fortíssima aí do Estúdio Coral Gables. O Dom vem de segundo na Gávea, em pista de areia. McNick também é um animal que também pode perfeitamente brigar pela vitória. Eu não me surpreenderia se desse essa dobradinha. Quassim, número 4, filho do Gol Tricolor. Merece respeito, animal que tem boas apresentações também na campanha. 3 e 4, fica sendo a minha ordem. Salsalito 8, animal de 572 quilos. Eu vou deixar como um terceiro nome nesta carreira. 3 e 4, diferença o 8. Sétimo páreo, 2000 metros grama para produtos de 3 anos e mais idade. Copa dos Campeões, grupo 2. Avião Surenho, número 7 do Neverending Stude. Reapareceu vencendo e eu acredito que aqui ele conseguirá se impor. O Solemi, o número 2, sem dúvida alguma é um inimigo de muito potencial. Esse defensor do Aras Mistral vive um grande momento. 7 e 2, fica sendo a minha ordem. Cuidado aí com o voluntarioso High Fly do Estúdio Nova República. Conseguindo folgar na frente vai dar trabalho. Temos ainda aqui o Olympic Jack, número 4, do Aras Regina, que vem de uma boa apresentação no Derby Paulista. 7 e 2, diferenças 3 e 4. Oitavo páreo, 1400 metros grama para fêmeas de 4 anos até uma vitória. 5 até 2, 6 até 3, 7 anos e mais idade até 5 conquistas. Agnes Jolie, número 9 da Colelaria Colasso, atuou em uma prova fortíssima na última. Vem para sua enturmação com condições de vencer. Eu vou com ela. Respeito muito a Alemoa, número 7, que tem boas apresentações recentes em pista de areia. É uma filha do Trinberg, não sofrendo aí rebate com o gramado. Sem dúvida alguma também brigará pela primeira colocação. 9 e 7, a minha ordem para complemento de trifeta, eu aponto aparelho a 1, GEM e Olympic Julia. 9 e 7, diferença aparelho a 1. Nono páreo, 1400 metros grama para produtos de 3 anos até uma vitória. 4 até 2, 5 até 3, 6 até 4, 7 até 6, 8 anos e mais idade até 7 conquistas. Diz-se e digo, o número 8 venceu uma turma um pouco mais acessível do que essa, mas venceu em boa marca, deixando boa impressão esse defensor do estúdio Meier. Seu principal rival está no companheiro de cocheira, é o outro pensionista do Roberto Penac, o Cetom, que sabe mais do que vem mostrando, não tem conseguido confirmar seus favoritismos nas últimas apresentações. 8 e 9, todo cuidado é pouco com Euro do Jaguaretê, pô, outro filho do Kodiak Cowboy também com muitas possibilidades. 8 e 9, diferença o 2. Para fechar a reunião, décimo páreo, 1000 metros grama, claim em categoria C1 para produtos de 3 anos e mais idade sem vitória. Páreo difícil, foi muito difícil marcar esse páreo, eu optei pela marcação de Enola, número 10, Amigoni e Mãe Broad Brush, vem pronta do Paraná na condução do Valmir Rocha. Whiplash, número 7, Tordilha, filha do Iagla, às vezes dá vantagem na partida, mas o seu retrospecto é suficiente para que ela brigue pela vitória aqui. 10 e 7, cuidado com Tinacalo, número 5, que vem do Paraná pronta também, é exemplo da Enola. E Zé Belo, número 11, filho do Veraneio, também com condições. É uma carreira bem complicada essa última, merece atenção aí de você que vai fazer as suas modalidades especiais, sua quadrifeta, enfim. 10 e 7, diferenças 5 e 11. Neste momento, encerramos as marcações para a reunião de sábado, 14 de dezembro de 2019, no Hipódromo de Cidade de Ardinha. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento do Estúdio Nova República, três vezes campeão da estatística de Cidade de Ardinha e um dos principais incentivadores do Turf Paulista e Brasileiro. Gostaria de convidá-los a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas, facebook.com.br, turfonline, youtube.com.br, turfonline1. Inscreva-se no nosso canal. Temos ainda instagram.com.br, turfonline1 também. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima.